Sesc apresenta Sesc Cultura com Vida Sesc Cultura com Vida No fim, lavar seus pés em um riacho Viver aqui é lindo Isso eu também acho Ninguém explica a paisagem E isso eu ressalto Da estrada de terra ao chão do asfalto Não tem coisa mais bela Que essa imagem ao alto Olá Este podcast tem como tema Paisagens do Caribe Cearense Nas pinturas de Cida Pereira e Sara Costa Nele, discutiremos sobre Nossas perspectivas sobre a paisagem Nos diferentes espaços que vivemos Eu sou Cida Pereira Estudante de licenciatura em artes visuais Na Universidade Regional do Cariri URCA Sou natural e residente de zona rural Do município de Cariri Aço Ceará Desenvolvo pesquisas sobre a arte Como ferramenta de aprendizado na educação do campo Faço pinturas a óleo Com minha perspectiva sobre as paisagens De onde vivo Os caminhos que percorro para ir até a cidade As plantações e a vegetação Própria da região Olá, gente Eu me chamo Sara Costa Sou natural e residente De Juazeiro do Norte, Ceará E também sou estudante De licenciatura em artes visuais Na Universidade Regional do Cariri, URCA Junto com Cida Pereira Nesse podcast Vou conversar sobre os nossos trabalhos Quais os nossos processos individuais E particularidades envolvidas em todas essas etapas E como o meu trabalho e o dela se encontram Nesse tema em comum que é a representação do lugar onde a gente vive De início, a pintura em paisagem no Brasil Era usada como registro Tanto da natureza da época Como das fazendas e latifundiários Na técnica, seguia as características europeias e academicistas Como podemos observar nos traços das pinturas Que ajudam a contar a história do Brasil no século XIX Joaquim Lebreton, Debré e Taunay São importantes referências na pintura nessa época E nos ajudam a ver pela pintura como eram nossas matas E território antes do desenvolvimento urbano A partir do estudo sobre a pintura Volto meu olhar para o histórico de cada horizonte Que podemos representar A cultura do local também faz parte E cada artista tem seu olhar e sua forma De representar as sensações Para mim, a paisagem na pintura É mais do que podemos ver hoje O que quero dizer com isso É que o que vemos em muitos lugares Como no ambiente da sala, por exemplo É a forma em que a pintura vai se popularizando E chegando às famílias Fazendo com que a apreciação da arte Chegue em todas as classes A partir da comercialização A arte terá formas diferentes de chegar Para determinada pessoa Mas sem ela, o processo de valorização É ainda mais lento Até porque Como valorizar uma coisa que não chega até você? E essas representações de paisagens Que a maioria de nós foi acostumada a ver E achar tão bela durante toda a vida Segue um estigma popular de paisagem perfeita Que é aquela natureza intocada Pura e com encantos Que culturalmente aprendemos a achar tão bonito Esses encantos são basicamente Os elementos naturais Os mares, os rios, os lagos Cachoeiras, montanhas A relva, os campos As flores E no céu um lindo espetáculo de nuvens Entre outros encantos É uma natureza que a mão humana ainda não tocou Não modificou Esta é a paisagem aceita histórica E popularmente como bela E incontestável Na pintura Na maioria das vezes Essa paisagem nem é real E sim inventada Segundo esses cânones Da paisagem perfeita Pois desse modo A pintura tem a capacidade De passar uma sensação de paz e conforto O meu lugar Confronta essa ideia Pois ao olhar para onde vivo Não existe sequer um pedaço da paisagem Que não tenha sido modificada Pelas nossas necessidades São construções que surgem sem qualquer ordem Arquitetônica ou paisagística Apenas surgem pela necessidade humana De abrigo e sobrevivência Ou árvores que são cortadas Para dar lugar Às nossas atividades Algumas outras plantas E flores ornamentais Plantadas por serem consideradas Mais bonitas E por aí vai E é nessa verdade das paisagens Que eu acredito Nelas tudo está implícito O contexto social Das pessoas que ali habitam A história do lugar As histórias que ali aconteceram É até possível imaginar Como essas pessoas Se relacionam com o lugar Então, para além de tudo Essas paisagens São um retrato da vida Falam mais sobre pessoas Do que sobre natureza E é isso que me motiva a pintar Assim como Sarah Eu também sou motivada Pelas particularidades Do lugar onde vivo E gosto de representá-los Assim como são Revelando tudo o que essa paisagem Traz de história e cultura Meu ambiente Proporciona em vários aspectos Para a criação Nas pinturas O que me move Que traz interesse São as tabelas de cores E os tons azulados Que o céu nos mostra As estradas de terra E suas encruzilhadas As plantações de milho E feijão Que trazem o sustento da família Tudo isso Tem história e identidade A exemplo Posso citar a comunidade Em que nasci Que tem seu nome Gravatar Gravatar Porque é o nome De uma espécie de palma Que dava por lá Era usada para matar a sede No tempo de fome Imagine só pintar gravatar Assim como outras tantas comunidades A zona rural Representada na arte Tem forte identidade Por sua própria natureza Em minha cidade Os trabalhadores do campo Têm em sua maioria Renda tirada da roça O que por muito tempo Girou a economia Das famílias Foi a venda de corda Com as fibras do agave A venda era realizada Na cidade de Juazeiro do Norte Com o produto sendo transportado Por carroças No tempo do meu avô Esse é um dos pontos Em que acho extraordinário Embora o tempo passe A cultura vai se adequando Mas ainda resiste Hoje não há como falar do campo Sem a resistência Da agricultura familiar campesina Por conta da economia Para o povo do município De Caririá Sul As compras e vendas Ainda tem muita força em Juazeiro Por Juazeiro ter se tornado No seu desenvolvimento O foco do comércio Na região do Cariri As paisagens se complementam Junto à Chapada Pelo relevo geográfico daqui Facilmente quando está Na cidade de Juazeiro Se pode ver o campo E daqui mesmo De outro município Onde moro Posso avistar Juazeiro As paisagens que costumam Pintar daqui de Juazeiro São paisagens que encontram Imolduradas nas janelas Que fazem parte do meu cotidiano Elas estão presentes Nos trajetos que faço No meu dia a dia Tenho as visto Muitas e repetidas vezes Mas o que eu posso observar Com isso É que elas não se repetem Elas estão em constante Modificação o tempo todo É uma construção nova Que surge Ou outra que é derrubada Uma árvore que floresce Outra que é destruída Ou simplesmente A vegetação Que muda drasticamente Com o passar das estações Então o que eu percebo É que a pintura Dessas paisagens Também é um registro Um registro De algo que foi E que provavelmente Nunca voltará A ser da mesma forma Mas voltando Ao assunto da inspiração Essas paisagens Têm para mim Um valor afetivo Por fazerem parte Da minha vida E através das janelas Em que as vejo Ela é fantástica Como se não estivesse No mesmo plano que eu Quase surreal O que sinto É como se a janela Fosse uma moldura E aquela vista Já fosse a obra de arte E é esse sentimento Ilusório De paisagem fantástica Que me leva A querer materializá-la Assim Na maioria das vezes Meu processo De abstrair a pintura Começa com a fotografia Que eu faço No momento Que vem a vista E logo a inspiração Em casa Eu crio A partir da foto Da memória Do momento E das minhas sensações Para além Da objetividade Da fotografia A pintura Para mim É necessária Porque é algo De mim Que não consigo Colocar na fotografia Mas somente Na pintura Como a rotina Às vezes se torna Muito corrida Eu também Me aproprio Das ferramentas Da câmera Para melhor Aproveito Daquela paisagem Luz E tudo Que a influencia Naquele momento Assim Posso com calma Finalizar o trabalho De forma melhor Elaborada Outras vezes Prefiro finalizar Em espaço aberto No local mesmo Quando quero um trabalho Rápido Não muito detalhado E mais livre Também gosto muito De pintar no local E queria trabalhar Mais dessa forma Sinto que as sensações Estão mais aguçadas Quando estamos De frente Para o motivo E isso me leva A uma pintura Mais viva Porém infelizmente Devido a várias questões Não tem sido viável Para mim Produzir assim Antes de pintar Desenho na tela Não muito detalhado O trecho Que tenho interesse Em pintar Normalmente Seleciono cores fortes Para deixar a pintura Bem viva E com traços destacados Para cada efeito Seleciono Determinados tipos De pincéis Para o céu Gosto bastante Dos achatados E que deixam A pincelada Mais grossa E marcada A vegetação Usa os mais variados Para cumprir Com as várias possibilidades A terra Assim como o céu Porque no ambiente É o que tem mais presença E o que sentimos aos pés Dessa forma Me sinto livre Para pintar Sem me prender A técnica do realismo Assim criando Mais possibilidades Para mim A inspiração Para pintar É algo que precisa Ser alimentado Para se tornar Uma atividade Que permaneça Em produção Mas que ainda Seja uma atividade Proveitosa Os dias ensolarados São sempre os melhores Os sentimentos E tudo que nos chega Enquanto indivíduo Também são incentivos Para isso Cada traço É peculiar E particular De cada localidade Quando pinto Também a cidade Automaticamente Tentam envolver Toda a informação Que posso captar Os prédios Casas antigas Bairros Em desenvolvimento E a correria Também tem sua beleza E desperta o olhar Comecei a me interessar Em pintar Depois de entrar Na universidade A partir daí Com as várias experiências Na licenciatura Fizeram-me perceber E o meu lugar no mundo Depois disso Me atentei a observar Mais o meu redor E o espaço que eu ocupo Como método De me encontrar Na arte De forma política Retratando Minha própria realidade Enquanto indivíduo E residente rural Antes disso Achava muito rotineiro Aquele caminho Para ir para a escola O terreno de casa E os animais domésticos Todo aquele ambiente Chegava a ser Um pouco frustrante Porque na zona rural As perspectivas de trabalho Por exemplo Não são as mesmas Da cidade Com a pintura Percebi que Esse olhar pessimista Que eu tinha Por conta das condições Dadas Para quem vive na rural Me tiraram A forma cuidadosa De apreciar as coisas Ao meu redor A pintura Me devolveu isso Comecei a pintar Essa paisagem Ao meu redor Em 2016 Quando ainda Me familiarizava Com o processo De pintura Eu não sabia muito Sobre como usar As tintas Tecnicamente mesmo Em que diluir Qual a superfície ideal Para pintar Quais as particularidades De cada tinta Essas coisas E como não tinha Grandes pretensões Com a pintura Não me importei Em ir testando Cada coisa E ver no que dava Tentei aquarela Tinta para artesanato Tinta acrílica E tinta óleo Que foi a que eu mais Me identifiquei Com ela Comecei a pintar O que eu via Do meu quintal E a vista De ambientes interiores Também Quando desgotei Essas vistas Sentei a necessidade De pintar lá fora Então entrei Em uma fase Que admirava muito As fachadas das casas E o céu acima delas Depois comecei A perceber as antenas E os fios de eletricidade Então muitas De minhas pinturas De 2017 2018 São compostas Desses elementos Topos e fachadas De casas Céus e antenas Me encantava muito Pintar essa vista E era para mim Algo totalmente novo Pois não havia Representações assim Nas referências De pintura Que eu tinha na época Não via Fachadas de casas Como essas daqui Da minha região Nas pinturas Do impressionismo Por exemplo Nem tampouco Antenas e fios Por isso Tive que inventar Totalmente Por mim mesma A forma que iria Abstrair esses objetos Da paisagem daqui Com o tempo Passei a me interessar Também por paisagens rurais E comecei a buscar Por aqui Alguns lugares Que me oferecessem Essa vista Nesse tempo Eu gostava de ir Pintar no local Sempre que possível Quando não era possível Eu fotografava Para pintar em casa A paisagem natural Também me lançou O desafio De criar uma forma própria Pois não havia Representações Da paisagem daqui Nas referências De pintura Que eu cultivava Na época Assim Tive que iniciar Um processo De pesquisa Por essa forma Que abstrair A minha sensação Sobre os elementos Particulares A essa paisagem Que me rodeia Sua vegetação Seu solo E toda a paleta De cores Hoje posso dizer Que transito Entre os dois tipos De paisagem Rural e urbana Às vezes Pinto as paisagens Que fazem parte Da minha afetividade Como as paisagens Que estão presentes No meu cotidiano Que são paisagens Que vejo Obrigatoriamente Todos os dias E por isso Fazem parte Dos meus dias E outras vezes Sinto necessidade De procurar Lugares novos E as vistas Acabam me inspirando A pintar também Junto a Sara Fui me abrindo As possibilidades Na pintura Estudando E praticando Fui desenvolvendo Mais vontade ainda Comecei a pintar Outras paisagens Além das que tenho Em meu dia a dia As viagens São sempre empolgantes E motivadoras Para isso A mesma paisagem Olhada todos os dias Com outros olhares É o que me motiva A pintar Despreocupadamente Com o tempo Mas atenta Os detalhes Que o ambiente Me proporciona Uma das nossas Melhores experiências Juntas Foi uma residência Na casa do artista Matia Babinski Onde fomos recebidos Com muito carinho E muita experiência Do artista Que nos mostrou Muito dos seus trabalhos Tanto em pintura Como em gravura E também Suas referências A troca É o melhor método De aprendizado E foi pensando nisso Que resolvemos Há dois anos Praticar juntas Nós nos conhecemos Na universidade Sarah já tem Experiência com pintura E eu estava Começando a praticar Aos poucos Foi me motivando Ela sendo da cidade Sempre falava No interesse De pintar o campo A partir daí Começamos a planejar Atividades de estudo prático Onde iríamos pintar As paisagens Ao nosso redor A ideia de pintar juntas Surgiu enquanto Planejávamos uma temporada No sítio E o objetivo Seria pintarmos A mesma paisagem E criar uma coleção Coletiva De pinturas Com as duas visões Diferentes Da mesma vista Esse plano Só se concretizou Quando passamos Uma semana Na casa do artista Matia Babinski Em Var de Alegre Ceará Alguns lugares Em que pintamos Foi atrás Da igrejinha Do Citexu Fazia sol O capim Estava seco E a copa das árvores Estavam verdes E trocando as folhas Tinha algumas árvores Queimadas Como é conhecido Popularmente na região Por conta das brocas Que são feitas Para diminuir O trabalho braçal Na inchada Tinha uma árvore Torta E bem antiga Que mais parecia Sair de uma pintura De Van Gogh Tinha também Uma estrada Enfrenta a igreja Que vai para um açude E tem várias Bananeiras em seu caminho Outra paisagem Que causou interesse Para a representação Foi a de um curral De vacas Onde tinha vista direta Para um açude Ao lado Tinha uma casa De Taipa Que ainda havia Um morador Privilegiado Por ter aquela vista Também pintamos A vista da casa à noite Era véspera de Natal E a casa Estava toda iluminada Onde pintamos Havia Postes Com luzes amareladas E seguiam Por um caminho Que dá direto Ao antigo ateliê Outra paisagem Que pintamos Foi em um local Atrás da casa Tinha também Pés de carnaúba Bem altos E antigos E uma estrada Ao longe Que dá em uma casa Azul bem distante Sumindo no horizonte O interessante Desse exercício É notar Como a paisagem Fica subjetiva Para cada pessoa Nossas pinturas Apesar de abstraírem A mesma vista Revelaram cores E formas Bem particulares Ou seja As sensações São bem diversas Apesar de se tratar Da mesma paisagem As minhas pinturas Adquiriram Um tom mais pálido E diluído As pinceladas Ficaram mais fluidas E muito pouco marcadas Chegando a aparecer Com aquarelas Já nos trabalhos De sida Pôde-se notar Cores mais vivas E vibrantes Com pinceladas Mais curtas E marcadas E com mais nuances De cor Sim Na época Eu pintava De uma forma Mais espontânea Pintava com excesso De tinta Para dar relevo Na imagem Depois da experiência Na casa do Babinski Comecei a explorar Novas formas De pintar Variam nas técnicas Permitindo novos efeitos Nos meus trabalhos Também fizemos Uma viagem Com o objetivo De praticar Pintura ao ar livre O local escolhido Foi Maceió Em Alagoas O primeiro destino Foi a praia De Ponta Verde Lá as águas Do mar Eram verdes E cristalinas No mar Havia muitas jangadas E algumas embarcações Maiores O céu estava bem azul Pois o dia Estava ensolarado Contornando o horizonte Da praia Havia diversas construções E um farol Que se destacava No meio dos edifícios Ao longe Pintamos até O pôr do sol Que revelava Tons de rosa E lilás De um jeito Que eu nunca tinha visto Depois do pôr do sol No início da noite O sol baixava Sobre o mar Formando um dos horizontes Mais lindos Que eu já vi Com faixas de cor azul escuro E um forte laranja fogo Essa vista Foi a mais difícil De abstrair Porque esse espetáculo natural Dura muito pouco tempo De modo que Eu não pude me dedicar A pintar os detalhes Daquela vista Também em Maceió Pintamos no parque municipal Um pedaço de floresta Preservada No meio da cidade No parque Haviam fontes naturais E uma rica diversidade De espécies De árvores A luz era um pouco Mais escurecida Devido a grande quantidade De sombra Causada pelas árvores As pinturas do parque Adquiriram uma paleta De cores Que eu nunca havia utilizado Enfim Todas as experiências Que tivemos Pintando juntas Foram muito enriquecedoras É muito interessante Ver como outro artista Abstrai o que estou vendo E como não existe Certo nem errado Na pintura No fim Cada um de nós Pinta os elementos Que lhe tocam Livro que reúne suas cartas A seu irmão E me senti muito inspirada Com o jeito que ele sentia A paisagem E as cores também E foi quando decidi Me dedicar inteiramente A pintura Nesse período Eu buscava no meu traço Aparentar com o dele Pois era vendo suas obras Que sentia que estava Aprendendo a pintar E a sentir a paisagem Sobretudo Esse encontro com Van Gogh Foi decisivo Para que eu me decidisse Me entregar à pintura Com o tempo Fui cultivando Outras referências Não só do impressionismo E nem só europeias Como Corot Com suas paisagens Campestres Millet Com as cenas de trabalho Camponesas Monet Com suas magníficas Sensações de luz Raimundo Sela Com as cenas marinhas Com jangadas e jangadeiras Que eu tanto conheço Georgina Albuquerque Com paisagens naturais brasileiras Assunção Gonçalves Pintura daqui De Juazeiro do Norte Que abstraiu A paisagem daqui Em uma outra época E Macie Babinski Pintor polonês Que fixou residência No interior do Ceará Há mais de 30 anos Com quem tive o prazer De compartilhar O meu trabalho Hoje posso dizer Que minha pintura E o meu jeito De sentir a paisagem Carrega um pouco Do que aprendi Com cada um Desses artistas Adicionado Às minhas próprias Impressões Necessidades E os aspectos Particulares Da paisagem De onde eu vivo A obra de Van Gogh Também foi muito importante Para que eu me sentisse Motivada a pintar Comecei estudando Alguns trabalhos De pintores E a partir daí Comecei a fazer Releituras De estudos Diferentes De pinturas Para ajudar A desenvolver Meu próprio traço E que eu mais Gostasse de trabalhar Gostava de ver As pinceladas De Van Gogh Clint E estudava muito Sobre a natureza morta Mas isso é aquelas Pinturas com frutas E objetos de cozinha Apenas Que é a imagem Que lembramos E remetemos A natureza morta Como sendo só isso Gosto muito De observar Os cenários E os ambientes Que os formam Como nos trabalhos De Pierre Bonnard Que em suas telas Consegue trabalhar Divinamente O objeto central E o fundo Fazendo com que Se prenda facilmente O olhar curioso Com isso Fui melhorando Aos poucos E tive cada vez Mais curiosidade Em conhecer Novos pintores E buscar Novas referências No fim do modernismo Alguns dos pintores Voltaram seus olhares Para os trabalhadores Que estavam no campo E as massas Que percorriam As cidades Em direção Às fábricas Os corpos Que não param Um dos artistas Que mais gosto Hoje É o David Alfarro Siqueiros Pintor e muralista Mexicano Que representava Em seus trabalhos O operário Camponês E a exploração Da mão de obra Sobre o trabalho Da classe trabalhadora Outra artista Também do modernismo É a paulista Anita Malfatti As obras São também Uma grande referência Nas pinturas E paisagens Na representação Do camponês Nesses espaços Por um período Volta seu olhar Para o popular De forma mais regional Pintando o interior Casos de Taipa E de Ribeirinhos Com produção Na paisagem Além do P.R. Bonar Gosto muito Dos trabalhos Do Tom Thompson Por me familiarizar Com as cores Fortes Que ele trabalha E seu jeito Peculiar De representar A paisagem Me traz De certa forma Um conforto Ao observar E também curiosidade Sobre a técnica Nosso podcast Está chegando ao fim E nós queremos Agradecer imensamente A todos Que nos ouviram Para que essa conversa Faça sentido É importante Que vocês vejam Nosso trabalho Que está disponível Na internet O meu está Na plataforma Flickr F-L-I-C-K-R Na conta Saracosta.art E o de Sida Pereira Está disponível No Instagram SidaPereira.art Nos despedimos Com os créditos Desse podcast Vozes e edição Por Sida Pereira E Sara Costa O poema Campo e Cidade É de autoria De Sida Pereira E a melodia De Raberka Como fundo musical É de autoria E execução De Sara Costa E a melodia E a melodia